Rogo, pois, aos presbíteros, aos pastores, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, não para arrancar dinheiro das pessoas, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, não como os falsos pastores de Israel que dominavam o rebanho, não, antes tornando-vos modelo do rebanho, é assim que se pastoreia, de boa vontade, sem cobiça, sem explorações, sem dominação, versículo 4, Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, é assim que vocês devem pastorear, com alegria, com disposição sincera, sem cobiça, sem querer arrancar da igreja o que puderem, sem dominar sobre o rebanho, mas sendo modelo para o rebanho, agindo assim, quando o dono da igreja, o verdadeiro pastor chegar, vocês vão receber uma coroa gloriosa. E as ovelhas, o que elas têm que fazer? Bem, em 2 Coríntios, tem um alerta, em 2 Coríntios 11, 20, Existe aqui um alerta para todos os evangélicos do Brasil, todos, todos os evangélicos do Brasil deveriam ler esse versículo, decorar esse versículo, vejam 2 Coríntios 11, 20, vejam o que diz, O apóstolo Paulo está muito bravo aqui, está muito irritado aqui, irritado com os evangélicos de Corinto, porque eles faziam algo que não deveriam fazer, havia mestres mentirosos, pastores mentirosos entre eles, e ele diz o seguinte aos crentes de Corinto, aos evangélicos de Corinto, e agora essa palavra deve ser dirigida aos evangélicos do Brasil, o texto diz assim, Porque sendo vós sensatos, ele está sendo irônico aqui, de boa mente tolerais os insensatos, Quem são os insensatos? Ele alude aqui, aos pastores mentirosos e exploradores que havia em Corinto, e fala, vocês toleram esses homens, ou seja, Paulo está dizendo, vocês não devem tolerá-los, vocês não devem tolerar essa gente, essa gente cresce, e aumenta cada vez mais, e se torna ainda mais ousada, porque vocês toleram essas pessoas, vocês têm medo delas, vocês toleram essa gente, essa gente insensata, e vejam o que essa gente faz, vejam o versículo 20, Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, vocês evangélicos de Corinto, vocês toleram essa raça perversa, que explora vocês, e bate na cara de vocês, vocês toleram essa gente, vocês curvam a cabeça diante dessa gente, vocês seguem essa gente, vocês aplaudem essa gente, vocês dão dinheiro para essa gente, vocês ouvem essa gente, vocês toleram aqueles que exploram vocês, e chegam a bater na cara de vocês, parem com isso, abandonem esses lobos perversos, e comecem a procurar pastores de verdade, que realmente estão preocupados com o rebanho, é hora de romper com esse bando de patifes, que se apresenta com pastores por aí afora, é hora de romper com eles, abandoná-los, fugir deles, não tolerá-los mais, essa é a palavra do apóstolo Paulo, aos evangélicos de Corinto, e que nós devemos repetir aos evangélicos de hoje, fujam dos pastores falsos, e que nós devemos repetir aos evangélicos de hoje, e que nós devemos repetir aos evangélicos de hoje, e que nós devemos repetir aos evangélicos de hoje, e que nós devemos repetir aos evangélicos de hoje, e que nós devemos repetir aos evangélicos de hoje,